Beleza galera, estou aqui gravando um vídeo, será um minutinho Bom, eu estou com um probleminha, comecei a desbravar a minha mina E eu encontrei outro espalho de aranha, eu quase morri na primeira vez que eu fui lá Eu vou agora novamente Vamos ver se eu consigo dar sorte de não morrer Porque normalmente quando eu participo dessas batalhas com esse Essa luta com esses pau de aranha eu não me dou muito bem com isso não Deixa eu ver se eu me lembro, bom é pra cá Eu nem fui ali ainda, mas eu estou do lado de cá Aqui está as aranhazinhas malditas Até que foi fácil Eu pensei que eu ia Eu ainda estou usando a espada errada Deixa eu pegar aqui logo uma espada de pedra Pra tirar essas teijas de aranha em volta Cara, até aqui não foi tão difícil Eu até que consegui fazer as coisas acontecerem Pensei que ia ser mais complicado Mas pelo jeito não foi Bom Ah, que beleza Tem um Uma Deixa eu tampar esse negócio aqui rapidinho Lá de cá também E tem uma mina aqui que pelo jeito eu já até passei por ali Então Eu não tenho que me preocupar muito Bom Aqui já está Pode-se dizer que foi tranquilo Eu pensei que eu ia acabar morrendo Bom Deixa eu dar mais uma procurada aqui na mina Pra ver se não tem mais nada Fundo Muito fundo Dessa tocha aqui Apesar que Posso dizer que eu estou Opa Arque flecha Vai atirar em outro Aí Ah filho Tá dando um olê Complicado Complicado esse negócio aqui Bom Acabei dando a volta E fui parar exatamente No ponto da escada Onde eu subi E eu não achei nem que estava desse jeito Agora que eu fui ver Vamos dar mais uma olhadinha ali Isso aqui É parte nova Não Não é parte nova É parte que eu já andei Bom Vamos descer aqui então Aí Beleza As áreas escuras aqui do mapa Peguei uma espada de ferro Mas engraçado Eu fui parar Exatamente Cara Eu já vim Andei por aqui Andei Só não tenho certeza Não posso me confundir Porque depois eu não consigo voltar Eu vou ficar perdido Mais do que tudo Então Mas aqui eu já andei Com certeza eu já andei Que esse bando de tocha aqui Será que Não Mas isso aqui não está aparecendo Aqui eu encontrei um baúzinho Essa parte eu explorei assim Mais ou menos Não fui me aventurando demais Para não ter risco Mas aqui perto da entrada Que é fechado Mas essa parte Só para você ver Como é que é Essa minha Mina Tá ficando complicado Tá bom Eu vou ter que subir Que aqui não vai dar Deixa eu subir por aqui mesmo E voltar Eu andei modificando Algumas coisas Lá no meu castelo Ó Eu andei modificando Algumas coisas O rolê tem para explorar ainda Mas daqui a pouco A gente vê isso Essa Eu estou mais perdido Do que É por aqui mesmo É por aqui mesmo É isso mesmo É da mesma parte É da mesma parte Bom Encontrei Ah é Deixa eu mostrar para vocês Eu encontrei aqui A parte final A parte final Da mina Da mina Tomara que eu não seja atacado Por nada Aqui Peguei Muito redstone Fiz o Andei tampando Essa área Aqui E aí eu decidi Cavar um pouco Para baixo Aqui Cheguei no final Tem essa fumacinha Que deixa o ambiente Que parece mais escuro Eu vi um troço verde Ou eu estou ficando cego Não Não vi não É só a minha Apesar de ter iluminado tudo aqui Para poder deixar tudo bem iluminado Só que o problema aqui É porque Aqui em cima tem lava para caramba Deixa eu começar a cavar E quase sempre Eu nem ficar cavando E tapando buraco Por causa disso O complicado é isso Aqui embaixo Mas essa mina Me deu muita Muita redstone Muita redstone mesmo Bom Eu vou Fazer o Aqui Aqui também tinha O ruim Só para você ver Eu andei 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 Encontrei um diamante Cavando Na realidade Eu tenho quatro diamantes Ao total Certo Nossa Eu fiquei Eu estou indignado Porque está complicado Encontrar Diamante Nesse mapa É diamante e lobo São coisas raras Aqui Vamos ver Vai ficar esperto Vamos subir lá Para casa Eu acho Que não Acho que não vai dar tempo De mostrar A sala do rei Não Mas Eu estou numa Reorganizada lá E tem que fazer A aventura A aventura Ainda Para ir atrás Das peles De De Ovelha Para poder montar As camas E fazer Outras Coisas No meu mapa Deixa eu ver Aqui Andei abrindo Um pouco Esse túnel Toda vez Que eu subi Eu ficava Dentro Num quadradinho Deixei um pouco Mais espaçado Para poder Pular melhor Apesar Que não vai fazer Muita diferença Porque Perde esse tempo Do mesmo jeito Já está de manhã Acho que dá Para mostrar Ó Essa fachada Do castelo Aqui Vocês já conhecem Né Deixa eu ver Já está amanhecendo Não tem problema Andei botando Umas portas E Bom Andei dando Uma mexida Na área E eu acho Que Para a sala Do rei Ele tem que ser Mais Tirei O segundo Piso Fiz Uma Como se fosse Uma sala Do rei Maior Em vez de Entrar Pela lateral Entra aqui Por essa parte Reduzi o tamanho Do quarto do rei É claro Né Pra Nascer Aqui é o quarto do rei Maior do que os outros É claro Ainda tem que fazer A parte do Eu fiz uma Abertura lateral Aqui Onde você pode Cruzar Para um lado Do castelo E para o outro A parte central Ficou Mais ou menos No mesmo esquema Não mudou Muita coisa Não Eu Bom Eu fiz esse vídeo Mesmo Só para mostrar Mais essa parte Eu não vou Enrolar muito Não Porque Como sempre Eu só tenho Quinze minutos De vídeo Então é isso Gente Valeu Pela visualização Do vídeo Eu não pude No vídeo anterior Eu não pude agradecer E E pedir Para vocês Dar um ok Para um Legal Para poder Divulgar um pouco Mais o vídeo E Bom Eu tenho que começar A fazer as aventuras Eu não estou coletando Muita coisa E ainda não comecei A fazer a aventura Mas é isso Gente Até a próxima Muita coisa